Nintendo Ban E vazou o Mario Party Super Star Bem antes do lançamento Na verdade esse jogo vazou ontem de manhã Eu já tinha baixado Mas como foi muito apurado Não tinha dado tempo nem de instalar ele Hoje foi muito corrido Por isso que eu já não postei o vídeo logo cedo Agora que eu acabei de soldar o último console do dia Tô só preparando eles pra enviar no correio amanhã Com jogos, com sistema de desbloqueio Dei uma paradinha aqui Porque eu tinha prometido que esse jogo aqui Eu ia passar pra todo mundo que fez serviço comigo Então eu estou usando o console aqui Comprado novinho da loja Amazon Do Lucas, veio direto aqui pra minha casa Já fiz o desbloqueio aqui com o chip E já vai receber com esse jogo E mais lógico os outros que ele escolheu Beleza senhores, quem fez qualquer serviço comigo Comprou videogame, comprou cartão Fez a atualização, fez a solda É só me mandar um Um whats né E aquele mesmo padrão, manda por escrito Fala tudo o que quer de uma vez só Já aproveita e agradece Tira as dúvidas na própria mensagem Pra me mandar uma só Pra eu já passar o jogo e responder E ser algo mais rápido Que o dia que sai jogo novo é uma loucura Na verdade dias Tem gente que assiste o vídeo depois de um mês E ainda vem me pedir um jogo Então só vamos combinar uma coisa nova agora Você tem sete dias pra me pedir o jogo contando hoje Deu oito dias Daí você já não me peça Você tem que achar você mesmo pela internet Quem não fez nenhum serviço comigo Acha facilmente também na internet Isso aí é só um bônus pra quem fez comigo Só pra pessoa ter o jogo ali já testado Não ficar naquelas silas Link que tá excedido a cota Beleza? E um recado rápido O console Switch Lite O meu importador tá sem peça no Brasil E por enquanto sem previsão Então não tô fazendo do Lite Se você tem um Lite Espera que assim que eu voltar a fazer Eu faça um vídeo aqui pro canal Falando ó Tem peça do Lite Pode mandar novamente as mensagens Então se você quer desbloquear um Lite É o mesmo valor do grande 900 a peça Mais 200 a mão de obra Lógico Você tem uma peça Você pode mandar que eu Faça só o serviço Tá? Mas se você quiser a peça Então eu não tenho do Lite Eu tenho a do grande É esse o valor que eu acabei de falar Tem meu e-mail Na descrição desse vídeo É só você expandir Não vou mostrar muito do jogo Porque se eu mostrar demais Vou levar strike Era só um chamado Só pra mais falar Pra quem quer o jogo Me mandar um watts Né? Aquele padrãozinho, né? Então só uma única mensagem por escrito Já fala e já agradece tudo Na própria mensagem E Sete dias pra você me pedir Passou de sete dias Isso é um bônus Pra quem fez Qualquer coisa comigo E acompanha o canal Daí você acha sozinho Pela internet Ó Jogo funcionando Em português Bem bacana Não vou mostrar mais que isso Beleza então Senhores Um abração a todos Até o próximo vídeo Já podem começar A me pedir o link Lógico Infelizmente Só pra quem fez comigo Porque senão Eu não ia conseguir atender Todos Os que assistem o canal Tá? Um abração a todos Tamo junto Tchau 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 Tchau